Hoje eu quero falar um pouco sobre o novo jogo da Naughty Dog. Gêneros que parecem em Dead Space me atraem bastante. God of War. Todo jogo que parece com God of War, eu vou acabar jogando. Aí a Naughty Dog vai e faz um jogo de uma menina careca, espacial, que usa uma espadinha. É um jogo que se chama Intergalactic Bilal Ereto, alguma coisa. Sobre esse jogo que eu quero falar um pouco. E parece que tem uma pegada ou alguma coisa inspirada a ver com animes. Ou me parece uma desculpa pra você usar menos frames em um jogo. E não rodar ele a 120 FPS, 480 milhões de FPS. E os videogames hoje em dia, os consoles, eles engasgam uns FPS. Então vamos fazer um jogo artístico com menos FPS. É o que me pareceu esse novo jogo aí da Naughty Dog. Um jogo espacial, bacana, uma menina careca, tipo Kratos. O personagem careca é mais fácil de fazer. Poxa, você vai ter que ficar desenhando um cabelo do personagem o tempo inteiro, em situações, ventos e chuvas adversas. Não, mete uma careca. Olha como esclare a água, fica até mais realista numa careca. Não, vamos fazer uma personagem ruiva. Olha o trampo que quer fazer o cabelo da menina ruiva, cara. Olha o trampo que quer fazer o cabelo do Claudio, do Final Fantasy. Por isso que o curirinho é careca, pra não ter que ficar desenhando cabelo. Todo jogo que eu vejo que tem um personagem careca, eu entendo. Eu entendo muito bem. É um saco ficar desenhando cabelo. Faz sentido uma personagem principal, feminina, empoderada, careca com uma espada. É tipo Kratos Intergalactic, eu acho. Pelo menos eu espero que esse jogo seja tipo isso. Porque misturam duas coisas que eu gosto muito. Ficção científica e God of War. Ou ficção científica e espada. Eu acho que espada combina bem. Não faz sentido, eu disse que combina bem. Tipo Star Wars. Tem aquelas naves, tem pistolinha high laser, mas tem espadas. Que brilham laser. É uma coisa que chama atenção. É bacana. E outra, é um jogo feito pela Naughty Dog. Vai ser bom. No mínimo esse jogo é bom. Tipo Uncharted. O mínimo é bom. O pior dos Uncharted já é bom. É tipo isso. Eu só não curto muito o lance da navinha. Ficar pilotando navinha, pra mim, eu não curto muito esse lance de pilotar navinha. Nunca joguei nenhum jogo bom de pilotar uma nave. Entendeu? Tudo bem, eu me senti um pouco bem pilotando a Millennium Falcon num jogo de Star Wars por aí. Mas, eu não sei. Jogo de navinha, pra mim, não dá muito certo. E eu já tinha uma nostalgia aí por causa de Star Wars. Mas, jogo de navinha, nunca me pegou, não. Mas, quem sabe esse jogo da menina careca com a espada aí? Acho que vai ser bacana. Dá pra chamar ela. Ela é a filha do Kratos do futuro espacial intergaláctico. Como que é o nome do jogo? Intergaláctico careca ereto? É tipo isso. Acho que é intergaláctico careca... O intergaláctico ereto careca. Eu acho que é esse o nome do jogo. O intergaláctico careca ereto. É tipo isso. 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 É tipo isso.